Opa, Bleuza, aqui é o Shard, vamos mais um vídeo de The Last of Us, nesse episódio nós vamos pegar 5 colecionáveis no total, onde a gente tinha parado, a gente tinha chegado aqui nesse, olha só que lindo cara, fazer um apocalipse zumbi só pra ter vistas assim, uma boa né, qualquer apocalipse na verdade, menos se for um apocalipse nuclear né, daí não vai ter nenhum prédio. Faz sentido né, bom enfim, aqui era pra gente ir ali com a Ellie, com o Tess, porém a gente vai dar aquela agachada aqui ó, e ver o que tem do outro lado, não tem muito demais. Beleza, aí quando você ouve a Tess falando sobre o bombardeamento, você já sabe que tem aí um, o primeiro colecionável por aqui, vamos ver. Ela tá ali, então o colecionável vai estar à direita, aqui ó, aqui vai estar o colecionável, ahá moleque, folheto de evacuação, vamos dar uma olhada nele, aí está. Os arredores, avisos, arredores imediatos da zona de quarentena de Boston, sujeito a bombardeios de saturação nas próximas 48 horas, para a eliminação de qualquer ameaça de infectados. Todos os residentes desta área, tem até 48 horas, a partir dessa publicação desse aviso, para, a partir da publicação desse aviso, para, a partir da publicação desse aviso, para avisar os municípios da cidade de Boston, ninguém poderá entrar na zona de quarentena, não estamos aceitando novos residentes no momento, não haverá novos avisos. Para a sua própria segurança, você deve evacuar a área. Beleza, pessoal. Então, é, ali nós, é, foi esse, esse aí é o primeiro colecionável, eu vou dar uma olhada aqui para ver se não tem nada que a gente possa estar perdendo. As vezes eles deixam um lugar, assim, eu já falei isso na série, né, um lugar vazio, só para, para dar o ambiente mesmo, para a ambientação ficar bem bacana, o que é bem legal mesmo, cara. Então tá, então acho que a gente pode continuar, não acho que tenha mais nada aqui. Ah, eu também não posso ficar procurando muito, né, quando eu tenho alguns lugares que é só procuração, aí eu vou cortar o vídeo enquanto eu procuro, né. Então tá, beleza, uma garrafa aqui, vai ser útil. Ah, o que o diabo foi isso? Testo, você ouve isso? Sim, parece que sozinha muito longe, mas... Estamos seguros? Para o momento, vamos lá. Estamos, é seguro pra caramba. Só não tenho a minha... Só tenho uma bala, olha só o quão seguro a gente tá, Ellie. Caramba, isso é bastante desculpa. Ah, aí está o edifício do capital. Sim, nós temos que entrar por essa moça. Essa é a área do interior? Essa é a área do interior? É, agora é uma área gigante. É, agora é uma área gigante. Ah, eu tô subindo aqui, eu não sei por que eu tô subindo aqui. Mas, né, vai saber se tem alguma coisa ou não. Tá bom, antes de você... Entrar no prédio, venha um pouco aqui pra trás, que vai ter o nosso segundo colecionável ali em cima. Que é outro desses, desses medalhão Far Fly aqui. Aê, consegui tacar certinho. Nossa, vocês viram? Ele caiu, deu uma sambada ali. Tudo bem, já pegamos o pingente vagalume. Vamos dar uma olhada nele. Do Joseph Lenz. Então, já foi o nosso segundo colecionável. Peguei o tijolo, porque eu gosto mais de tijolo. A gente pode continuar aqui a nossa missão e entrar no prédio da verdade aqui. Vamos ver qual é que é. Eu lembro que agora vai ter uma parte bem difícil. Opa. Opa. O corpo está meio fresco. É isso ruim? Sim, pode ser. Devemos não ficar por aqui. Beleza, parece aí que o corpo do maluco está... Não está muito bem não, cara. Acho melhor chamar o médico, cara. Porque parece que tem alguns bichos indesejáveis por aqui. Tessa. Beleza, então nós vamos... Opa, não vamos cair aqui não. Estou louco. Estou bem louco. Eu pensei que era para cair ali. Quase caí de novo, Joe. Cuidado aí. Opa, olha aqui uma porta. Que pode ser aberta. Ó, a água escorrendo nos vitros. Pois está chovendo, né? Aqui nós temos algumas peças. Ah, só isso? Acho que só. Tem peça do Shakespeare, tem tudo que é tipo de peça. Ha, ha, ha. Muito engraçado mesmo. Outro, p***. É, mais um merda aqui, ó. Morreu. É um merda mesmo. Ô, louco, zoeira. Não, mas aqui nós temos o nosso terceiro colecionável. É o diário da operação da vida. Diário de apuração do campo. Chegada no ponto 2438A. Contato negativo no ponto... Contato negativo no ponto de chegada. Transferido a patrulha para o oeste. Em direção ao centro da cidade. Contato negativo. Merda de contato negativo. O soldado Atwater... Ó, Atwater é o nome de soldado. Informa o contato visual para o sonoro de um infectado com cordyceps. Estágio 2. Estágio 2 é o... Stalker, né? Lembra que a gente viu isso lá no primeiro episódio. No segundo episódio. Perto de um prédio dos escritórios destruído em movimento para investigar. Ou até no terceiro episódio. Vários contatos com infectados. Os soldados Atwater, Sahar e Colette foram mortos em ação. Sobrepujados. Recuamos para o interior do prédio aguardando a evacuação. É, aguardou muito. Deviam ter se mexido, né? Espera só um pouquinho. Beleza, pessoal. Perdeu pela... Pela parada aí. Vamos continuar subindo aqui o prédio. Nós temos... Ah, tá bom. Aqui é para onde a gente tem que ir. Vamos dar mais uma subida. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui em cima, né? Aham. Nenhuma peça. Nenhuma... Não. Não tem nada. Vamos ver. Para baixo. Nossa, matei a Tessa agora. Vocês viram isso? Vamos... Ah, dammit. Clicker. Jesus. O que está acontecendo com o seu rosto? Isso é o que os anos de infecção fazem para você. Então, o que? Eles... Blindos? Um pouco. Eles veem usando o som. Como os batos? Como os batos. Se você ouve um clicker, você tem que esconder. É como eles te espionam. Beleza, então. Isso explicado aí, como os clickers não conseguem ver. Podemos continuar a nossa brincadeira aqui. Bom, já deu para ver. Esse aí é o terceiro estágio da infecção. Aqui temos uma pílula. O vilão se sente como se está a partir de cair. Se agachar ou levantar, depois eu faço isso. Tem aqui uma gaveta, ó. Com nada dentro! Que maravilha essa gaveta, hein, meu? Que raiva, cara. Beleza, então vamos passar por aqui, né? Cuidado com a cabeça aí, hein? Vamos pular aqui, ó. Ah! Uma gavilha. Temos... Não? Não é nada. Eu pensei que era mais pílula esse bagulho aqui, ó. Mas não é nada, não. Ah, tá bom. Nada de mal. Opa! Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tá bem pra caramba. A Ellie tá... Opa! Tá tremendo na base, Ellie, hein. Beleza, nós podemos continuar aqui. Já pegamos ali um esparadrapo pra gente. Coisa que a gente pode fazer aí alguma vida. Vidá, 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 bandida. Beleza? Empurra! 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 Ai, meu Deus do céu. Vai, sai, 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 sai. Atira nele, Cass. Que demora pra fazer alguma coisa essa menina? Pelo amor de Deus. Não é nada. Não chegou, ó. Vamos procurar por suprimentos. Aê, menino! Ah, isso foi intenso. Beleza, acho que aqui é um lugar só de suprimentos, né? Beleza, é um papel aqui. Acho que dá pra eu fazer já, ó. Uma faca? Eu não quero fazer uma faca. Já tenho faca o suficiente. Isso, era isso que eu queria fazer. Ah, ela me deu álcool pra eu conseguir fazer. É isso mesmo? Que azucrinal dessa menina, hein? Ela podia ter me dado já o magic kit, mas não. Será que ela achou aqui? Me deu? Será que se eu tivesse achado antes dela, ela não teria me dado? Ó, será? 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 Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que vamos conseguir vencer? Ô, 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 ô... Tá bom. Tem que tomar cuidado. Essa porta... Tem que tomar cuidado pra não avançar no jogo. Não quero avançar no jogo. Eu quero dar... Eu quero dar... Bom, eu vou dar uma olhada aqui nos colecionáveis, né? Beleza, pessoal. Parece que aqui nós temos uma daquelas portas que a gente precisa usar uma faca pra abrir a porta. Eu sempre uso a faca, por isso que eu sempre tenho uma faca ali comigo. Agora eu posso fazer outra faca, olha só. Que sempre tem bastante coisa interessante aqui. Eu sempre acho que vale a pena abrir aqui. Não, eu quero meu tijolo. Tijolo é bem mais da hora. Ah, vamos dar uma olhada aqui. 25 peças, ó. É muito bom 25 peças, cara. Pode parecer pouco coisa, mas até que não é tão pouco assim. 10 pílulas. É, acho que é isso. Ah, tem mais uma garrafa jogada aqui. É, acho que só isso por aqui. Tá bom, essa porta aqui não valeu muito assim. Porém, eles dão o material pra fazer uma chive, né? Por isso que eles até falam pra fazer. Então é meio que um teste, digamos assim. Enfim, deixa eu continuar vasculhando aqui. Ah, cara. Olha. Ixi. É, aquele cara, eles... É, hangin' around, entendeu? Ha. É uma piada em inglês, se você entendeu, parabéns. Que hangin' around, tipo, só tô por aqui, só tô... Ah, eu não sei explicar, mas é uma piada. Acredita em mim? Deem risada! É, vê se tem um caminho por lá. É, é claro. Vamos lá, Ellie. Tem que mandar... Tem que mandar a Tese na frente. Ela é louca, cara. Ela matou aquele tal de Robert lá, só porque ele falou umas coisas erradas. Foi bastante pra ela... Dar uns tiros na cara dele. Tem que deixar essa mulher aí, hein, tá na frente, que ela... É meio o Trevor do The Last of Us. The Last of Us. O que... Ok. Alright. Alright. Clippers? Shit. Go, go, go. Ai, 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 ah... Não! Não! Não quero tijolo, tijolo é melhor. Tem que andar com cuidado, senão ele ouve, tá? Vamos indo, Tess. Lidere o caminho. Você não vai me mostrar o caminho? Todos os dias. Tá, eles não conseguem perceber luz, tá vendo? Só que as pessoas reais percebem. Bom, deixa eu pegar a garrafa que faz mais barulho. É a nossa linha, sobre o escapulho. Tá calado o outro lado. Enquanto ele vai lá ver o que tá acontecendo, a gente sobe aqui. Aliás, eu quero ver se tem alguma coisa aqui. Ah, droga! Pera lá que eu vou matar ele, facinho. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vamos que ele me ouviu, maldição? Aqui, ó. Vem, Tom! Vem, Tom! Pessoal, agora eu quero ver se tem alguma coisa ali. Vamos matar esse malandro. Cala a boca, cala a boca! Cala a boca! Otário! Vai ficar aí clicando aí que nem um maluco? Me matou da última vez, é? É um babaca mesmo. Com raiva desse bicho, cara. Beleza, da última vez ele conseguiu me matar, mas não dessa vez. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. É, não tinha nada por ali mesmo. Só tinha mais uma barra de vida ali, mais uma barra de chocolate pra vida que eu não precisava, né? Bom, vamos continuar andando. Eu tô cortando os partes... Eu acho que é isso. Ellie, você tá bem? Além de cair minhas pantas, eu tô bem. Vamos lá. Então... O que eu tô falando mesmo? Um segundo. Não, não, esqueci. Aqui você vai, ladies. Eu tô cortando as partes que eu vejo, porque senão o vídeo iria ficar muito longo. Esse vídeo aqui já vai ficar longo, porque essa parte aqui é bem longa mesmo. Nossa, tem uma resposta. Estou cortada. Devemos ir para cima? Ah, isso é louco. Isso é Sparta! Você é sério? Vamos, Ellie. Vamos, Ellie. Vamos, Ellie. Sim. Não se desculpe. Só não se desculpe. Você está bem. Nós temos que ir embora. Oh, boy. Está longa para a escada, meu amigo. Beleza, aqui, né? Está bloqueada a escada. E aí, Tess, tudo bem? Ih. Oi. Aê, menino bonito. Ganhamos agora um revólver. Olha só. Como ele tem mais balas, ele é mais forte, só que ele tem mais recoil também. Mas ele é bem bacana, ó. Você vem aqui, segura e troca. Ele tem mais poder, só que ele tem mais coisa. Era isso que eu estava querendo falar. Ah, aqui não tem nada. Nossa, para que esse lugar? A porta... A porta... Sei lá. É, tudo bem. Vai. Corredores. É um prédio. É muito óbvio que ia ter corredores. Ah! Beleza, vamos descer lá que a gente tem que matar esses corredores. São tudo um pessoal meio sem noção da vida. Os clickers têm a audição aguçada, os corredores não. Bom, para começar nós matamos esse corredor aqui. Ele está aqui de boinha, só tem dos piripack dele. Já foi para a bala. Beleza, calma. Fica calma, amigo. Tudo vai acabar. Sei lá. Entendeu? Isso aí. Tem que tomar cuidado para não ver os outros corredores por aqui. Eu estou no corredor agora. Ah, droga. Chegou. Chegou. Vamos ver. Certeza. Essa é uma das partes mais difíceis do jogo, cara. Sem... Exagero. Beleza, tipo assim, cara. Ai, droga, droga. Tem um clicker correndo atrás de você e um monte de corredor, tá ligado? Não. Ai, headshot. Nossa, que lindo esse tiro. Vamos lá, vamos lá. Ai, droga, Joe. Ah, eu não devia ter gastado. Não gastei o tiro. Ele está vindo. Vem cá, corredor. É, clicker. Vem cá que você vai... Uh! Eu pensei que ele ia me matar. Não! Por que ele me matou, Joe? Por que você não continua... Muito besta, Joe, cara? Cara, inútil. Beleza, então, pessoal. Vamos pegar o cara aqui e matar ele, ó. Igual o começo. Esse aqui está certo. O que eu não previ foi aqueles malucos me vendo ali, né? Vamos ver onde é que eles estão aqui. Tem um corredor ali. Um corredor não, um clicker ali. Ah, será que eu consigo chamar só o clicker pra cá? De que que ia me adiantar só o clicker? Não, tem que matar todos os corredores e deixar o clicker... Ah, não. Agora. Sai. Sai. Beleza, vamos tentar dar a volta neles. Eu preciso pegar um outro... Opa, um outro desses aqui, ó. E agora eu preciso voltar naquele local lá que é um lugar bem bacana. Pra ficar vivo, né? Vamos subir lá e tentar dar os headshot. Corre. Ah, esses caras estão quase mortos, né? Sai de mim. Acho que eu tô aqui na volta neles. Vamos usar a sabedoria. Ah! Here, here, here I go again. Agora a gente vai matar todo mundo. Tenho certeza absoluta disso. Vem cá. Ah, boa. Apertei o quadrado. O John não quis matar o cara. O cara ficou com dó do infectado, do zumbi. Beleza, um já foi. Eu não sei se é melhor... Se vir por aqui é a melhor saída, né? Acho que tem um... Droga! Que raiva que eu tenho desses corredores? Sai! Só dá um soco nele que eu continua correndo. Pra você subir aqui, ó. Droga! Droga, John! Ah, bosque. O John também é uma menininha, viu? Sai. Opa! Aí! Peguei o pau. Agora é a hora do show das poderosas. Vamos dar a volta neles. Beleza. Vamos tentar matar mais alguns erros aqui, ó. Vem cá, vem cá. Maldito, cara. Ah, bom momento. De certeza. Caraca! Por que o flick animal? Eu tô batendo nele. Bom, obviamente a nossa estratégia lá não funciona tão bem. Então nós vamos fazer diferente agora. Nós vamos ficar esperando aquele outro... Ah, também não vai dar muito certo. Ah, eu não sei se isso vai juntar também. Ah, são muitas ideias na minha cabeça agora. Será que o flickador vai acabar me ouvindo? Caso pega esse cara, vem cá. Tio! Ah, virou a mãe! Me viram! Boa deles. Droga, cara. Como que eles me veem tão bem assim? Tô muito louco. Opa, isso foi um redshot vindo. Tem um outro ali no flickador? Não? Ah, que horrível esse tiro, hein? Ele parou de me ver? Não. Vamos quietinho. Vem se ele, volta para. Ele parou de nos ver, eu acho. Preciso de dois setshots para matá-lo, eu acho. Eu vou tentar chegar furtivamente nele com tijolo. Que nunca dá certo, mas eu fico tendo toda vez, de qualquer jeito. Cadê? Não faça barulho. Shhh. Deixa eu pegar o nosso bagulho. Eu me assustei. Eu me assustei. Nossa senhora. Vamos fazer o seguinte, cara. Pega... Tem outro tijolo aqui? Então vamos fazer assim, ó. Vamos ver o que acontece. Vai vir um cara ali por trás e vai me matar. Tenho certeza. Ninguém? Tem um cara bem doido vindo aí, ó. Não, chega mais aí, cara. Ó, ali, ó. Certeza que alguém por trás vai me matar. Vamos pegar esse cara. Beleza, isso aqui foi uma boa estratégia até. Eu tô ouvindo alguém aqui. Ah, bosque! Não acredito nisso. Sai de mim. E agora eu tô sem tijolo pra enfrentar o Clipper depois. Se bem que não tava funcionando muito bem essa minha ideia. É que eu tô... Eu desespero na hora. Ah! Deu headshot no cara lá atrás. Que... Queria falar não, mas aquilo lá foi... Uma das maiores... Cagadas da humanidade. Vem aqui, Clicker. Vem aqui. Vem aqui. Estou impressionado, Joel. Vamos sair daqui. Tem que melhorar isso nele. Ah! Ah! Está pesado assim porque o patch está meio inclinado e está tudo caído, né? Não sei se vocês perceberam isso. Abre logo isso aí, Tess! Tess, vá. Ok, espere. Estou esperando. Serve, tem certeza? Vai, coloca logo aí. Be-e-le-zura. Agora elas travaram ali, eu posso passar. Ah, foi difícil o esquema ali. Eu sempre... Claro, vocês ficaram lá, né? Eu que tive que ir lá enfrentar o clicker. Eu peguei aquele álcool? Ué... O... Essa parte é bem difícil porque você enfrenta muitos... Muitos... Muitos infectados. E... É, peguei o álcool. E... Não tem muita coisa pra ir combatê-los. Por isso que é bem difícil. Depois fica mais fácil combater infectados. O que foi? Então vamos? Vamos a obra! Pequena... Que garoto. Cuidado de trás. Cuidado de trás. Beleza! Ahn... Nada aqui. Tem uns barulhos estranhos de animais. Como assim, cara? Tem animal aqui, né? Junto com os Clicoso. Os Clicoso? É assim que eu gosto de chamá-los. Cê tava pensando? Tá bem louco? Você pode pegar isso fácil por um pouquinho. Você não quer pegar isso fácil. Você é o que sempre está falando sobre ficar em baixo. E você sempre me põe. Bem... Eu não quero dessa vez. Eu acredito quando eu vejo isso. A gente tem que ir, Tess. Ellie. Ahn... Pelo lugar óbvio. Ahn... Opa! E aí? Tá bem? Não tá muito bem, não. Acho que tá faltando comida na casa desse cara aqui, ó. Tá meio só pele e osso. Beleza. Vamos continuar. Sobe aqui. Foi por aqui que a gente veio? Tess! Eu tô meio perdido, Tess. Se você pudesse me... explicar o que tá acontecendo. Caraca, eu não sei pra onde ir. Ah, nossa, pessoal. Como eu sou burro. Olha o caminho aqui. Que loucura, hein, Joe. Você é burro, hein, Joe. Esse Joe é muito cego, cara. Não vê nada das coisas da vida. Então vamos subir? Descer? Essa testa não fala nada também. Tá testando a minha paciência. Ah! Ah! Meu Deus do céu. Cara, muito pedeço, tá. Aê, Joe! Aleluia! A gente achou o lugar. Ó! Peça! Tess! Lá aqui. Tess! 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 Vem, garota! Vem! Cara, meio que chama igual a um cachorro. Pera lá. Eu tenho que mudar um bagulho aqui. É, não. Nada a ver. Ah! Caiu o meu pente. Deixa ele lá. Eu fui mudar aqui pra ver se... ...eu tava usando uma configuração ruim da minha TV porque tava muito escuro. Olhe o seu escravo, o Firefly. Sim, esses caras não estão fazendo muito bem dentro ou fora da cidade. Eu espero que tenha alguém vivo para nos encontrar no descanso. Vai ser tudo bem. Pegue seus molotovs. Ele tem molotov. Então, é, eu esqueci o que eu estava falando novamente. Molotov é da hora. Um inimigo pode ser, chamas podem até pôr fogo em outros. Molotov, tá. Molotov é da hora porque os... Os clickers ouvem a molotov. Ouvem o barulho da molotov, que é uma garrafa dela cá no chão e faz barulho. E os clickers vão tudo correndo para a molotov. Aí fica até que fácil matá-las. Porque eles pegam fogo. Mapa dos vagalumes. É o nosso quarto colecionável. Reunião com a segunda... Com a segunda equipe dos vagalumes no prédio do congresso. Garota. 1,60. Acho que a altura. 14 anos e ruiva. É, é isso mesmo. Era a altura dela. É a zona de quarentena. Vê? Eles não são nossos caras. Espera lá, pessoal. Tá bom, pessoal. Ah, tá. Só tava vendo uma coisa aqui. Vamos continuar então aqui pelo subway. Ah... Por lá, foi ele. Caralho. Tá. Cof, quase saiu. Ok, Joel, você pega o ponto. Eu vou assistir o rio. É óbvio, né? Não importa o que, você vai ficar direto nas suas mãos. Claro. Não sai perto dele. Eu vou... Eu vou... Ah... Ah... Vamos tentar fazer o truque da Molotov? Sua é ouvi-los quando está agachado. Mova a L de leve para mover em silêncio. Se for ouvido, pare, espere até que seja seguro o andar. Então, bem de levinho. Bem, ó. Ó. Só no passinho do caranguejo manco. Isso aí. Vamos achar um aplicador. E atirar fogo... E... Nossa... Vamos tirar fogo naquele cara ali, ó. Ó os aplicadores, ó. Ó que meu sabor, ó. Pega fogo. Pega fogo, mano. Ué, o resto não veio. Jesus, tchau. Calma aí, ó. Segura os seus cavalos, L. Tem que tomar cuidado com corredores, cara. Vamos tomar cuidado, movendo bem com calma mesmo. Ali tem outro aplicador. Putz, eu queria saber... Vamos tacar alguma coisa pra ver. Depois a gente tacar a Molotov. Só veio um, tá ligado? Só tacar essa Molotov desses, cara, não adianta nada. Tac assim, ó. Ah, veio dois, pelo menos. Valeu a pena essa Molotov. Vamos tomar mais dois aplicadores. Eu quero matar todos os aplicadores aqui, pessoal. Porque tem bastante colecionável nessa área. Bastante colecionável não. Tem um colecionável que é... Ah, droga aí, viu? Pensei que era o aplicador, só. Que gordão útil. Corre daí. Cadê o outro aplicador? Acho que só sobrou esse aplicador. Eu não queria querer gastar munição nele. Então, sei lá o que a gente pode fazer. Dá pra matar com a garrafa d'água? Não sei se com a garrafa... Ah, tem jogo aqui. Tô com medo desse biosca, velho. Vamos com isso aqui, atrás dele. Teste qualquer coisa, aí eu preciso que você me ajude, tá. Não teste minha paciência de novo, hein. Vamos lá, vamos lá. Ah, velho, ele me deu contra-ataque! Pode isso! Bom, beleza, pessoal. Agora vamos tentar fazer mais certo, é? Fica bem calminho aí pra você, hein? Vamos tentar... Ah, eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz antes que deu certo, até. Só tem que tomar cuidado com os corredores, né? Tem um corredor aqui. Eu vou esperar o... O garotão chegar perto do corredor. Cadê? Pra eu tacar a molotota e ele sair correndo lá pro fogo. Vou usar a mesma estratégia de antes, que não funcionou porque, né? O... O maluco me deu... Me deu contra-ataque ali, mas tudo bem. Será que vai correr mais? Cara, eu perdi tanto por isso e mais. Gente lá, até lá, cara. Bom, vamos fazer outro molotov. E esperar um melhor agora. Oh, shit! Oh, shit! Diz, jovem! Luz, não dá pra ver. Chegou muito tarde, o fogo já acabou. Não vem pra cá não, vem pra cá não, vai pra cá não, vai pra cá não, vai pra cá não, vai pra cá mais ali, ó. Ele vai entrando todo, né? Ah! Que que é isso? Por que ele veio em mim? Que raiva, cara. Deixa eu tacar fogo lá no corredor. Corre lá, clicador. Correram dois clicadores, hein? Olha lá o outro. Ele vai pegar o fogo. Ah, maravilha! Molotov bem gasta essa. Matamos três malucos com uma cajadada só. Agora tem outro corredor. E outro clicador, né? Pelo que eu entendi, é isso que tá sobrando. Tem um clicador ali. E aí? Vamos tacar fogo nele já? Acho melhor tacar fogo do que ir no tijolo, porque por algum motivo ele sabe. Tem outro clicador? Você tá de zoeira comigo. Ferrou, L. Tem outro clicador. Dor. Ah, meu Deus do céu. A gente tá ferrado, cara. Ah, pegou fogo também? Please. Acho que ele pegou fogo também. Não tô mais ouvindo o clique. Hum, eu quero fazer algum som pra ver se aparece o corredor ali. Parece que não, mas a gente ainda não tá sozinho, hein? Porque ela ainda não falou nada. Quando a gente fica sozinho, eles falam, tipo, acabou todos. Ó, tão ouvindo? Isso é um corredor. Ela tá por aqui, essa... Ah, meu Deus. Como que eu vou fazer isso? Não me vê. Não me vê. Não me vê. Aê, moleque. Ah, era o último. Hum! Que bonito, é. Fala em alguma coisa que era o último. Por favor, fala alguma coisa que era o último. Bom, vou dar uma vasculhada aqui no lugar e já volto. Ah. 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 Olha, pessoal. Abri uma gaveta aqui nessa loja. Eu vou mostrar... É, eu vou... Voltar um pouquinho antes pra mostrar qual que é a loja. Que tem o último colecionável que nós vamos pegar aqui neste episódio. Que é... Bilhete para o Derek. Vamos ver. Derek, a livraria está deixando a gente usar aquele cofre. Quando você estiver... É, por você fechar a... Quando você fechar hoje à noite, coloque minhas coisas lá. 3, 43, 78. Ó, a combinação do código. A combinação do código. Combinação do... Do cofre. E a gente vai ter aí... Coisas, né? No cofre. Pessoal, estou ouvindo respiração. Tem um cara aqui, não é? Bom, o que eu faço com essa mulher que está vigiando o cofre? Será que ela... Bom, provavelmente ela vai me ver. Vem, 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 vem. Tem um clicador logo ali, cara. Será que dá para subir sem fazer barulho? Será que eu tenho que atrair ele lá para o outro lado da vida? Vem com calma. Pega a garrafa. Vamos jogar a garrafa. Ih, ele vai ter que passar pela gente. Será que é melhor eu tentar matar ele? Ah, vai dar merda isso. Bom... Eu não queria gastar nenhuma bala nele, mas... Eles estão dando um contra-ataque muito doido aos meus tijolos, então... Bom... Vamos trocar de arma. Eu não sei se dava para subir, eu tentei apertar triângulo lá, ele não conseguiu, ele não falou nada, não fez nada. Vamos lá. É, acho que não iria dar não, como fazer isso com o clicador do lado. Olha o barulho que é, Tess, ó. É, ia dar muito certo. Tem outro clicador por aqui? Deixa eu subir, Tess, deixa eu subir, Tess. Tess. Tess, você não vai morrer, você é PC. Boa, conseguimos subir, passamos essa parte do mal. Estamos no metrô, no subway. Boa, hein. Oh, p***. Nós, na verdade, conseguimos. Todos estão bem? Sim, vamos mover. Vamos mover. Vocês estão bem bons com isso. É chamado de sorte. E ela vai sair. Para onde estamos indo, Tess? Ah... O capital está nessa direcção. Como vamos subir por esse truque? Se você quiser ir embora. Então, isso foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado por assistir vocês. Me raro que aconteceu esse vídeo de saúde. É isso aí, pessoal. Adeus, muchachos!